Ô Consta, e será que diante desse incômodo todo que provocou o Marçal, você acha que a candidatura dele pode estar ameaçada? Porque o partido vive uma grande crise interna, a gente chegou a falar sobre isso, né? O PRTB é rachado desde a morte do Levi Fidelix, que foi o fundador, e uma ala era contrária à candidatura do Marçal, preferia apoio ao Ricardo Nunes para depois, talvez, com a eleição ou reeleição do prefeito, para conseguir algum espaço no futuro governo. Será que diante disso e de tudo que o Marçal provocou no debate de ontem, a candidatura dele pode ser judicializada, Consta? Bom, o Serrão já trouxe aí que tem um tentando empugnar, né? É óbvio que pode. Quando mexe para valer com o sistema, quando você provoca esse rebuliço todo nos donos do poder, que querem manter sempre o mesmo esquema, ainda que trocando um pouquinho as figurinhas de lugar, o sistema reage, o império contra-ataca, né? Basta citar que o Bolsonaro está inelegível. Por quê? Por nada. O Bolsonaro está inelegível. O Trump tentaram prendê-lo, condenaram ele num júri em Nova York, que é o lugar mais democrata que existe, e não vamos esquecer, porque a imprensa aqui e o chat de PT já esqueceram, há pouquinho tempo atrás tentaram matá-lo. Ninguém mais fala disso. Ninguém mais fala disso. Tentaram matá-lo. Você pode acreditar que foi um malucão esquisito, tipo o Adélio Bispo. Ou você pode levar em consideração uma possibilidade muito mais, me parece, crível. Então, não é brincadeira mexer com esse sistema. E, de novo, o Pablo Massal, se aquilo ali era um circo e parecia, como disse uma apoiadora minha aqui num grupo que eu tenho, pelo menos a gente tinha um palhaço bom ali falando certas verdades incômodas. E isso a turma não gosta. Tudo bem, no Shakespeare e tudo, você tem sempre o bobo da corte que ele tem esse papel. Ele podia falar algumas verdades inconvenientes. Ele era absorvido dentro do próprio sistema. Mas ele tocou ali nos nervos expostos. Ele realmente chegou chutando o balde, jogando a bosta no ventilador. E a bosta ali não falta. Então, Brown, me parece que isso mexeu com muita gente. Vamos fazer de tudo para tentar, enfim, afastá-lo. Ele não vai poder mais participar de outros debates. Vão dar um jeito. Vão dar um jeito de tirá-lo, pelo menos de debates. Mas... Fala, Serrão. Quem odiou o debate de ontem foi Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguém defendeu o presidente da república em nada. Foi o hiper ausente do debate municipal. Tadinho do Lula, hein? Agora, Serrão, você acha que esse bom desempenho do Marçal fica restrito às redes sociais, ele gera cortes, gera repercussões? Mas ele vai se traduzir em votos? Será que esse bom desempenho que ele teve vai conseguir? O grande objetivo que é tirar uma parcela do eleitorado do Ricardo Nunes, atrair esse eleitor bolsonarista que ficou desesperançado, não se vê representado na candidatura do Ricardo Nunes. Será que esse objetivo o Marçal alcança a partir do debate de onde, Serrão? De ontem. Essa que é a grande incógnita. Você primeiro tem que ter a certeza de que Marçal realmente poderá ser candidato. Já está com a caminha assada que exagerou na afronta ao sistema. O segundo ponto é o quanto o Ricardo Nunes vai ter consistência ou não para segurar o grande eleitorado que Jair Bolsonaro lhe deu de presente. E o terceiro enigma da pirâmide é se o eleitorado bolsonarista vai confiar piamente no prefeito Ricardo Nunes para lhe confiar, para lhe depositar esse voto, apesar de todo o empenho do Jair Bolsonaro, hipotecando aí o seu nome em favor do atual prefeito de São Paulo e indicando um excelente candidato à vice-prefeitura. Mas a coisa não é simples, todo o processo político aqui em São Paulo vai depender de coisas muito mais sérias que ainda vão acontecer. A gente vai ter que aguardar aí o movimento juristocrático, a gente vai ter que ver o quanto o sistema do PT vai se mobilizar ou não a favor do Boulos, e o quanto o Boulos vai ser comprometido pelas histórias que são jogadas contra ele. Ontem o Pablo Marçal jogou a história das drogas, do possível uso de drogas do candidato. Esse não é o problema. O problema não é se o candidato usa droga ou não, o problema é se o candidato é uma droga. Esse que é o problema.